Uma investigação apontou que o PCC pesquisou endereços da cúpula do Congresso Nacional. A repórter Sabrina Pires tem as informações. Boa noite, Sabrina. Luciana, boa noite a você, boa noite a todos. Então, na mira da facção criminosa, endereços de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ele que é do PP de Alagoas, e do senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, do PSD de Minas Gerais. Essa descoberta se deu em relatórios de inteligência do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Federal durante uma investigação sobre a tentativa do PCC de sequestrar o senador Sérgio Moro do União Brasil do Paraná. Então, os investigadores conseguiram apreender um celular de um dos supostos criminosos apontados como da facção criminosa do PCC e depois da decisão judicial que abriu o sigilo desse celular, eles conseguiram identificar, inclusive, fotos, imagens aéreas das residências de Lira e de Pacheco no Lago Sul, em Brasília, e eles identificaram, inclusive, comentários sobre os imóveis. Uma equipe dedicada exclusivamente para essa tarefa, inclusive, se mudou para Brasília para fazer esse trabalho para o primeiro comando da capital, segundo o relatório da Polícia Federal. Esse trabalho dos criminosos teria ocorrido em novembro do ano passado. Voltamos ao estúdio. Sabrina Pires, obrigado por suas informações.